Fala malucos, tudo na paz? Bem-vindos ao canal e hoje mais um vídeo de GTA Online, um vídeo especial. Vocês estavam me pedindo aí faz um tempo mais um vídeo de garagem, lembrando que nós já fizemos aí vídeo de garagem de Porsche, de Ferrari, de Lamborghini, então se vocês quiserem ver, dêem uma procurada aí no canal, mas hoje a garagem que vocês estavam pedindo faz um tempo que é a garagem JDM, tá? Então pessoal, tem algumas garagens JDM e tem um outro carro perdido nas garagens por aí, então hoje eu vou mostrar essas garagens só de carro japonês e vamos caçar aí em algumas outras garagens, como a garagem do Viloso e Furiosos, que também acaba tendo carro japonês, beleza? Então já deixa aquele like e bora pro vídeo! Bom, vamos então começar com a primeira garagem JDM, tá? Então aqui nós temos os Hondas, né? De um lado, a gente começa aqui com esse Prelude, aqui no jogo chama Postlude, então em vez de pré é Post. Pessoal, foi um dos últimos lançamentos aqui no GTA, tá? Esse carro aqui, a gente não tem tanto contato no Brasil, não é um carro muito famoso, então muitas pessoas acabam não conhecendo ele, tá? Tem vídeo dele no canal, a gente entunando, se você quiser mais informações. Aqui do lado nós temos o Civic, né? O Civic geração 10 Type R, esse aqui a gente fez há pouco tempo no canal, a gente já tinha feito um modelo preto com vermelho, mas esse vermelho aqui com rodas douradas a gente fez há pouco tempo, um carro muito legal, recomendo você a ter, tração dianteira, tá? Igual o Civic de verdade, bem legal. Esse outro carinha aqui também, que é outro modelo de Civic, tá? No caso aí o EK9, a gente já fez dois modelos dele, um modelo preto, mais pegado aí pra corrida, né? Puxadinho aí mais pra Track Day. E esse daqui que é o modelo, vamos dizer assim, mais urbano, né? Com aqueles adesivos mais tanning na lateral, tá? Bem legal também, fizemos faz pouco tempo, essa cor aqui eu gostei bastante, é uma derivação aí do verde gasolina, tá? Aqui nós temos mais um Civic, né? Então aqui no caso, é aquele Civic que aqui no Brasil a gente teve 92, 93, 94, no caso esse aqui é o modelo Coupé, né? Então como muitos sabem, é o mesmo modelo usado aí no Veloz e Furiosos, esse carro chegou aí na última DLC, tá? Bem legal também, tem um ótimo nível de customização. Dê uma olhadinha nos vídeos aqui, pessoal, todos esses carros aqui que a gente tá passando, todos foram feitos já no canal, então se você tiver alguma dúvida aí sobre se tem estampa, se não tem, o que cada um faz, dá uma olhadinha. Esse aqui é o Honda NSX de nova geração, um carro que tá aqui no GTA desde o começo, tá? Esse aqui foi um inscrito que tinha pedido, que a gente também acabou fazendo aí no canal. Esse carro aqui tá desde o lançamento, se não me engano, tá? Esse aqui é o Jester, né? Dinka Jester, beleza? Então um carrinho aí também bem interessante de se ter. Aqui nós temos os dois futos. Então esse primeiro futo, que é o futo que tá desde o início do GTA, que tem no modo offline, né? Então ele tá aqui há bastante tempo. É um futo aí que é um carro que não anda muito, né? O pessoal gosta bastante de usar ele pra drift, é legal, né? O pessoal já fazia drift com ele antes de lançarem os pneus pra drift aqui no GTA. É um carrinho legal, tem estampas, dá pra deixar bem JDM, bem bonitinho. E esse aqui é o futo GTX, que chegou depois, né? Chegou o ano passado. Então esse aqui acaba sendo mais baseado naquele Toyota Trueno, né? AE86, os dois são baseados, né? No Toyota AE86, só que esse aqui é baseado no Trueno, aquele do Initial D, né? Pra quem gosta aí dos animes. Esse carro aqui, inclusive, tá com pneus de drift, né? Esse carro aqui a gente fez pra drift mesmo, pra chamar bastante atenção, inclusive, quer ver? Ele tem até um neonzinho aqui azul, né? Que a gente fez aí pra, igual eu falei, pra chamar atenção mesmo, né? Vamos continuar aqui, galera. E aí nós temos alguns Toyotas. Aqui também gera Toyota, né? Mas aqui nós temos o Supra, tá? Então esse é um Supra de drift, esse aqui nunca foi pro canal, Eu nunca gravei ele. A gente tem dois outros Supras aqui no canal e eu também tenho outros Supras aqui em garagem, sem ser esse daqui, tá? Esse aqui é baseado naquele modelo Falken de drift. Tá bom? Um carrinho bem legal. Também tá com pneu de drift. Carro interessante aí pra gente brincar. Esse aqui, galera, é o Gester RR. Vamos ver se chama. Gester RR. Galera, esse aqui eu vou falar que eu montei no dia que ele foi lançado na DLC Los Santos Tunners. E aqui está, pessoal. É um carro que eu não uso muito. Na verdade, não modifiquei nada desde o dia aí que a gente acabou fazendo, tá? Baseado no Supra de nova geração. É um carro legal, um carro bonito. Tem bastante customização. Só que não sei por que eu acabei não caindo no carinho dele. Preciso até, inclusive, dar uma repaginada. Já teve inscritos que me pediram, tá? E esse daqui... Até esqueci o nome. É o Carim Sultan RS, ou seja, aquele carim que você faz no BN. Esse aqui tá com uma pegada aí um pouco mais de corrida, né? Um pouco mais não, né? Bem corrida. Eu usei aqui o Redwood pra fazer apologia ao Malboro, né? Já que a Redwood é a Malboro aqui. Então eu fiz das mesmas cores, branco e vermelho, tá? Lembrando até aí algo talvez McLaren do Senna, algo do gênero, beleza? Esse carro aqui tá até com luzes amarelas, tá? E é com ele, inclusive, que nós vamos até a outra garagem de JDM. Galera, como eu mostrei pra vocês aqui, luzinhas amarelas, né? E uma garagem é muito longe da outra, né? A gente tem que andar aí vários quilômetros. Chegamos. Beleza? Então vamos aqui entrar nesta outra garagem de JDM. Então vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui nos outros modelinhos que eu tenho guardado. Esse aqui é o Previon, assim que chama? Isso, Previon, galera. É baseado naquele Lexus que na gringa o pessoal adora fazer drift com ele, né? Inclusive no Forza tem muita gente que faz drift com ele. Faz o swap pro motor do 2JZ, né? Que é o motor do Supra, o original da Toyota. Tá um carro aí que também eu vou falar que foi igual o Gester RR. Depois que eu montei uma vez, eu não tirei mais ele da garagem. Esse carro aqui é o carro que mais anda da categoria Coupé, se você quiser fazer provas, tá? Mas a categoria Coupé é uma categoria morta. Ninguém joga nessa categoria, não é uma pena. Esse aqui é um carrinho bem legal. É uma picape aí, baseada naquele, à frente, né? Naqueles skylines antigos. O do lado é o sedã dela, né? Esse aqui é o modelo picape. Esse carro é bem legal. Foi lançado na DLC Los Santos Thunder. Tem um ótimo nível de customização. Você consegue alterar aí um monte de coisa, tá? Carro interessante. Ótimo pro drift. Inclusive, tá no nosso vídeo de drift, tá, galera? Como um dos melhores carros aí, se você quiser fazer drifts em baixa velocidade. Muito legal mesmo. Esse aqui, né? O modelinho sem ser picape daquele ali. Baseado em vários carros, né? Um deles, aqueles skylines de primeira geração. É... 2000 GT, né? Enfim. Uma miscelânea de um monte de coisa junto. Esse aqui tá com uma corzinha legal. Tá com um fosco verde perolado, com creme por cima. Ele já apareceu no canal, tá? Todos esses já apareciam no canal. Esse aqui apareceu na cor vermelha, tá? Aí eu acabei trocando a cor dele. Quando eu fiz o Civic vermelho com preto, eu falei, ah, não quero ficar com dois JDM vermelho com preto. Esse daqui, galera, esse aqui é um carro que tá há muito tempo, né? Acho que foi um dos primeiros vídeos do canal. Esse aqui é o famoso apenteadeira de puta, né? Só pra chamar atenção mesmo. Até o neon é vermelho desse carinha aqui. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui é baseado no Eclipse, né, pessoal? Aquele Eclipse, que não é o tão antigo, mas também não é o mais novo, né? Esse carro aqui foi pra pegada JDM mesmo, mas tipo o Veloz e Furiosa, né? O negócio tanning. Beleza? Esse aqui temos o Kuruminha. O famoso Kuruma. Lancer Evolution 10. E nada demais, né? Lembrando que esse carro aqui ganhou um pacote de estampas, que quando ele foi lançado não tinha. Então há mais ou menos um ano ele ganhou oito estampas diferentes, como essa aqui que tá nesse carro aqui, que é a estampa lateral. Carrinho legal, gostoso de dirigir, muito fácil, 4x4. Recomendo ter aí. 190Z. Carro baseado no Datsun. Né? Carro bem legal da Nissan. Não aqui no jogo, né? Na vida real. Beleza? Mas esse carro tem também um belo nível de customização, você consegue colocar os famosos paralaminhas aqui. A gente fez isso aqui a pedido de um inscrito, né? Que tinha pedido 190Z. Faz bastante tempo, tem vídeo no canal. Tá? Talvez seja até o momento de refazer ele. Beleza? Esse daqui também já apareceu duas vezes aqui no canal. Sabestra, né? Isso. Sabestra. Esse carro aqui é armado, galera. Ele tem umas metralhadoras aqui embaixo. Não sei se vocês conseguem ver no para-choque, tá? A gente já fez um modelo prata e esse modelinho aqui, que acho que é amarelo-orvalho. Ambos estão no canal. Carro muito legal pra JDM. Olha o tamanho dos paralamas, galera. Você coloca a roda, olha como fica largo, ó. Tá vendo esse ângulo aqui? Paralama super largo. Muito legal, galera. Encontrei o JDM e sempre tem um desse. Sempre tem. Sem exceção. Esse aqui é o nosso Nissan Silvia, que aqui no jogo chama Remus. Já até esquecido. Um dos vídeos mais visualizados aqui do canal. Feito também pra drift, tá? Fizemos ele no lançamento. Carro aí totalmente depenado. Como se fosse uma competição de drift mesmo. Aí, ó. Tem nada aqui atrás. Bem legal. Rodinha aí também em réplica da TE37, da Inkey. Esse carro aqui a gente fez, igual falei, no lançamento. Tem vídeo no canal. Com certeza vocês já viram, porque é um dos vídeos mais vistos. Beleza? Esse aqui, xodó de muitos, né? Xodó de todos, na verdade. Famoso Nissan Skyline. Muita gente faz o do Brian, mesmo não sendo o modelo correto. Esse aqui é aquela miscelânea, né? A parte da frente é do Skyline R33. A traseira lembra mais o Skyline R32. Esse daqui também está no canal. A gente tentou fazer a cor o Midnight Pearl, né? Que é uma cor original da Nissan. Quando tá no sol, fica mais parecido, né? Aqui dentro, com essa luminosidade, não fica tanto. Bem legal. Rodinhas douradas. Gosto bastante. E esse aqui é o carro que todo mundo consegue ter, porque ele é de graça, né? Acho que pra grande maioria. Que é o LED, né? Esse aqui é o LED clássico, né? Clássico não. Personalizado. Retro personalizado. Esse aqui é o LED normal, tá? Esse aqui também tá numa cor diferenciada. Quando a gente trouxe ele pro canal, ele tava preto, com rodas douradas, tá? A gente acabou usando a cor de outro JDM nele, depois, pra dar uma personalizada. E eu achei que ficou bem legal, tá? Inclusive, é com ele que nós vamos até a próxima garagem. É claro que pra deixar o nosso tour completo, nós temos que passar aqui na garagem do Veloz e Furiosos, pessoal. Aqui não tem só carro japonês, né? Mas tem alguns carros aqui que eu quero falar pra vocês que compensa ter, né? Então, esse Dodge aqui não tem nada a ver. Mas, como eu falei pra vocês, tem outro Gester clássico. Esse aqui tá na pegada do Veloz e Furiosos 1. Na verdade, aqui tem vários carros do Veloz e Furiosos 1. Esse aqui no RX-7, do Dominic Toretto. Também tá... Tentei caracterizar o máximo, né? Então, esses carros aqui tem neon. Eu falo bastante do neon, galera, porque eu normalmente não coloco nos meus carros, né? Então, esses daqui que são do Veloz e Furiosos, eles acabam tendo, né? Tá aqui ali o RX-7. Esse aqui, o Eclipse. A gente já trouxe, né? Versão do RX-7 aqui no canal. Do Eclipse também. Mas nenhum dessas do Veloz e Furiosos, tá? Outras versões desses carros. Assim também como o nosso Civic, né? Que rouba aí os caminhões do Veloz e Furiosos 1. Tá aqui também tentei fazer o mais parecido possível. Também com o Neonzinho, galera. Eu sei que vocês duvidam que eu coloco o Neon em carro aqui, ó. Viu? Todos, então, da melhor maneira que dá pra fazer. Aqui era o... Como é o Veloz e Furiosos, aqui seria o carro do The Rock. Aqui o do Brian, acho que do Velozes 4. Aqui, sim, temos outro JDM muito legal de se ter. Que é o S2000, né? Que no jogo chama RT3000. E a gente fez uma customização nele sensacional, branco, com rodas douradas. Compensa vocês darem uma olhada. Tá bem legal. Não é esse aqui da Suki. Beleza? Aqui nós temos o 350 ou o 370Z. Eu nunca sei o daqui do GTA foi baseado em qual, né? O da frente parece ser o 370Z, o farol. A traseira parece do 350, né? Então, mas como ambos são parecidos, esse aqui é o do Tokyo Drift, né? O carro do... Han? Não, do Han não, desculpa. Do outro japonês, o do vilão, né, galera? É o do Han esse daqui. Esse daqui eu não vou colocar na lista do JDM, porque o Banchey é considerado um Dodge Viper, né? Porém, com essa... Com esse adesivo aqui, né? Laranja e preto, faz bastante lembrar o RX-7 do Han. Antigamente não tinha RX-7 no game, né? E depois que lançou, então a gente pôde fazer o do Toretto ali. Galera, antes de a gente encerrar o vídeo, eu vou só passar numa garagem, numa outra aqui. Que tem um carrinho especial que eu quero mostrar pra vocês. E a gente encerra o nosso Tour JDM. Pessoal, quero encerrar o nosso Tour aqui na garagem do escritório. Só pra mostrar um carro. Lembrando que essa garagem do escritório a gente já mostrou ela inteira num vídeo aqui no canal. Tá? Claro que a gente pode atualizar se vocês quiserem. Mas aqui, nesse primeiro complexo, vamos chamar assim, eu guardo meus carros de corrida, né? E aí, pessoal, aqui tem um carro que a gente não pode deixar passar. Que tá guardado aqui nos carros de Rally. Que é o Subaru, galera. O Subaru em prensa, tá? Que no caso aqui é o azulzinho. Nós já fizemos o azul aqui no canal. E também fizemos o mais JDM. Laranja com preto, tá? Esse carro aqui também é muito legal. Ele tem um som pra quem conhece o Subaru na vida real. Olha isso. Sabe que o som dele é muito parecido àquele som roco. Então eu vou até ficar em silêncio enquanto a gente encerra o nosso vídeo. Ouçam isso. Muito gostoso, galera. O vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar aquele curtir. Deixar aqui no comentário qual carro JDM vocês mais gostam. E claro, se tiver aquele seu amigo que joga GTA e gosta de carro japonês. Manda esse vídeo pra ele. Beleza, galera? Valeu. E até o próximo vídeo.